E em vários pontos da cidade é possível conferir painéis do artista Celon. E tem mais uma obra aí quase pronta. Quem gosta pode conferir todo o colorido entre as avenidas Perimetral e Mato Grosso, lá no setor Perim, na região norte de Goiânia. São 500 metros quadrados de um imenso painel que agora dá vida. Há uma parede antiga, aos poucos o azul, branco, amarelo e vermelho, vão ganhando formas geométricas coloridas. Marca registrada do artista goiano. O trabalho com abstração, eu comecei em 2009, mais ou menos, que eu fiz um estudo na faculdade que era sobre a tipografia no grafite. Então eu fui estudar arte abstrata e cheguei no construtivismo, no neoplasticismo. E foi de onde eu comecei a estudar a teoria da cor. Então vem desses movimentos do modernismo. A obra que está quase pronta leva arte para esta empresa de reciclagem. E não deixa de chamar a atenção de quem passa por aqui. O proprietário é o principal admirador. Quando você olha na reciclagem, você vê tudo colorido. Você vê papelão, você vê plástico, você vê garrafa de pet, você vê vários papéis coloridos. Então, na hora que você olha essa fachada, você lembra muito a visão da reciclagem. Então eu achei que combinou demais o contraste com o nosso serviço. Selon, que tem 17 anos de carreira, já coloriu mais de 80 pinturas em locais públicos de Goiânia, que ajudam a suavizar o padrão urbanístico dos arranha-céus da cidade. Um dos mais conhecidos é este painel na área 2 da PUC Goiás, no setor universitário. A obra é uma criação inédita do trabalho dele batizado de Projeto Invisível e faz uma referência à trajetória do artista. É, para mim é muito bom, né? Porque, como eu falei desde o início, a minha vontade era trabalhar com isso, assim, né? Ter o meu sustento, já tinha essa ideia mesmo jovem, assim. Então, quando as pessoas chamam para trabalhar e gostam do resultado, assim, acho que eu estou... está dando certo, assim, né? Está indo bem. E para levar esse colorido especial a várias regiões de Goiânia, não tem um obstáculo para o selon. Para pintar uma parede como essa aqui, de 8 metros de altura, ele utiliza o equipamento como esse, conhecido como plataforma elevatória. Mas quando o trabalho ganha esta proporção, aí entra em cena a ajuda de colegas, que acabam se tornando fãs, como o Ismael. O Santiago tem já um bom tempo nas ruas, né? E isso, para nós, é riqueza. Riqueza. Só nos engrandece enquanto artista, né? Enquanto ativista da arte de rua, né?